Você já parou para pensar na importância da sua atitude no trânsito? Maio Amarelo, o movimento global de conscientização, está aqui para te lembrar. Todos os dias, vidas são perdidas e famílias destroçadas por causa de acidentes que a gente poderia evitar. É hora de agir. Ao adotar comportamentos mais seguros, podemos salvar vidas. Use o cinto de segurança. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Não use o celular ao volante e não consuma bebida alcoólica se for dirigir. Junte-se a nós nesse movimento. Vamos transformar o trânsito num lugar mais seguro para todos. Maio Amarelo, porque a vida é o maior bem que temos. Faça diferença, faça parte dessa mudança. Faça diferença, façaaisia mudanças. Faça relação, façações, façações, e acionwon집as. Obrigado.